Oi galera, tudo bem? Aqui é a Marissa trazendo mais um videozinho pro canal e desta vez eu tô jogando um Ravel 2. A gente tá aqui no capítulo 2, né? Porque a gente tá tentando passar aqui essa parte aqui, ó, né? Aí a gente tá... Eita, não, já comecei feio, hein? Desculpa aí se comecei feio, né? Porque a gente tá aqui passando, a gente tá no capítulo 2 fazendo aqui, ó. No vídeo passado, a gente parou numa parte onde tinha... Tá vendo essa parte? No vídeo do vídeo passado, acho que foi ter... Ah não, foi quinto, né? O quinto vídeo, né? Que daí a gente... A gente tentou passar de uma parte onde tinha umas sombras... Eu vou falar cinza, porque eu não vou falar aquele negócio, porque às vezes pode prejudicar você e você sabe o que é. Então nem vou falar, vou chamar de cinza. Pode ser? Ok. Vai. Isso. Como é que eu vou subir aqui? Tem que haver um jeito. Ah, é isso aqui que eu tô... Que eu vou fazer. Eu quero fazer isso aqui, ó. Porque o azul, ele vai conseguir parar ali. Ui! Aí, aí o vermelho, ele só... Ele vai descer dali, aí ele só e junta ali. Pronto. Aí. Então a gente coloca essa cor aqui, que como ontem teve um negócio da maldade, né? Ontem não, né? O que eu tô falando? O... Como é que eu falo? Pera aí que ele vai ter que fazer um negócio de novo aqui. Ui! Ah, não. Alguém tem que tentar pular aqui. Isso. Aí o outro, ele vai subir e vai balançar. Pra cair aqui. Isso. Aí o vermelho faz a mesma coisa. E assim por diante. Aqui tá bom. Aí o azul, ele também faz a mesma coisa. Que vai cair ali. Eita nóis, hein? Vai um pouquinho mais pra cima. Aí. Daqui tá bom. Não, azul. Vai, mas eu não preciso fazer negócio. Onde é que a luzinha vai? Rolou isso aqui, aí eles vão parar aqui. Pera aí. Isso. O azul, ele vai balançar. Espera o azul descer. Aí ele balança. Balança com tudo, meu querido. Eu vou deixar ele subir um pouco, já que ele não vai pegar isso aqui. Ele tá pegando a cordinha. Foi. Aí. Aí o vermelho, ele só desce dali. E segura. Vem aqui. Aí. Vai, luzinha. Onde é que você vai levar a gente? Ah, é aquele negocinho lá. Abaixa um pouco aí pra garantir que você vai pular. Aí. Vamos subir nesses negocinhos de madeira e segurar aqui. É como se a gente tivesse... Ah, aqui é aquele brinquedo lá. Eu não sei o nome dele. Só sei que as coisas ficam subidas nele lá. Só que ele não é de metal. Eu esqueci o nome qualquer. Opa, aqui ali tem coisinha. Peraí que vai ser difícil, então. Eu vou separar os dois. Aí o vermelho, ele tenta. Deu errado. Aqui que eu tô... Aqui eu acho que tá bom, né? Tá. Baixa um pouco. O maltreco, ele foi... Eu... Peraí. Abaixa tudo aí, vermelho. Acho que agora vai. E... Foi. Ah, não. Peraí. Tá, galera. Entendi como é que é. Se juntem aí. Eles vão se juntar. Aí. Aí eles vão subir o máximo que eles conseguem. Aê. Agora eu consegui. Bora. Se eu portar em uma... Ah, não entendo esse negócio aí. O que é isso? Peraí, o que? Peraí, o que? Peraí. Ah, tá. Como o azul ele pegou aquele negócio, agora eu acho que o vermelho consegue subir. Foi. Pô, por que que ele fica pegando ali o negócio, hein? Pera aí. Pera aí de novo, pelo menos Deus. Tá, agora é o TG, então... Ó, o azul vai ficar colado aqui. Aí ele vai vir trazer. Isso. Aí o vermelho vai trocar e vai segurar aqui. Aí eu troco pro azul, o azul vai levar o negócio de volta. Troca pro vermelho que faz isso. E o azul ali... Aí, agora deu certo. Se juntem aí, pra ficar mais rapidinho aí. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Então, o vermelho, ele vai... Não. Pega aqui, vermelho, e puxa. Aí troca pro azul, que ele vai subir nesse negocinho, né? Que daí vai pegar ali. Aí o vermelho, ele vai puxar. Parou, aí o vermelho solta e sobe. Aí... Se juntem. Vamos! As florzinhas aqui, bem bonitinhas. Tem um pombo. Não, não é um pano. É um pano. Não é um pombo. Peraí que eu acho que eu fiz coisa errada. Sobe, 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 por favor, sobe. Eu fiz coisa errada. Eu pensei que ali eu tinha algo pra subir, mas não. Então, eu acho que eu já entendi como que eu vou fazer. Vou fazer aquela mesma tática, que antes eu não sabia. Mas, não é daquilo do rolinho, ó. Vou soltar aqui, ó. O azul, ele fica aqui, né? Eita. É isso que eu vou fazer. Eu vou tomar cuidado pra não ser engolido por algum peixe. Ah, não, né? Eu não posso ficar na madeira. Aê. Foi. Aê. Agora o vermelho, ele... Não vai ser. Aí, o vermelho, ele conseguiu aqui. Se juntem. Vamos só fazer antes. O último obstáculo vai ter pra frente. Não. O holocuma quase. Deve ter ficado parado. Tá. Vamos sair pra frente, se não tiver nenhuma coisa boa. Tá, o que que é? Uma caixinha. Ah, ali tem criança. Eu tô arrumando a escada pra quê? Peraí. Espere a gente. Não. Foram embora. Podia ter ajudado a gente, pelo menos. Aê. A gente chegou na luzinha. E agora? O que que vai acontecer? A gente chegou pra uma área nova. Mas então, galera. Eu vou encerrar o videozinho por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte. Não se esqueçam de se inscrever. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.